Vem, fechar, vem, vem dar, é o que é ação? Vem dar, fechar, vem dar, cegar, cegar os olhos. Вml, fechar, fase ar pra acionar, dividir. Colar na testa? Ah é que seja o ar, pegar, jogou, colar com! Comer. O que é isso? Pula, pai, irmão. Ai, velho, que comédia, assim, de amor. Morrei. De rir. Morrei de fome. Volta lá pro... Pular, pipoca, pipocal. Olha, se faz esse filho, né?